Começa assim, já tem água aqui no fundo, olha, eu tenho aqui dentro, deixa eu ver, 4 litros de água. Aí eu vou colocar, presta atenção, uma berinjela, um nabo médio, o nabo é importante, tem gente que reclama do nabo, mas é importante, ele tá aqui que ele faz você ir no banheiro várias vezes, você perde o líquido. Dois maços de cebolinha verde picadinha, dois maços, pode fazer essa quantidade ou metade disso, aí eu vou saborizar. São duas latas de purê de tomate, dá 680 gramas. Purê de tomate, purê mesmo, tá? Isso, aquele concentrado. Esse aqui é aquele que é uma delícia, olha, salsão. Um maço de salsão ou aipo pode ser com aipo. Pode ser o aipo ou salsão, bem picadinho, aí, esse também, esse tem gente que reclama também, tem gente que não gosta. É bom, eu gosto. Mas se tiver alguma coisa aqui que você não suporta, né, tem gente que não come repolho, aí você pode substituir o repolho por mais verdura, mas o tal do nabo não pode deixar de pôr, tá? É um repolho inteiro, picadinho. É um repolho inteirinho. Aí você pega um saquinho pra temperar, sopa de cebola, sopa de qualquer marca de sopa de cebola, coloca, tira do saquinho e coloca aqui. Aí, cebola todo mundo gosta, na maioria. Uma cebola. Uma cebola cortada. Viu como vai crescendo aqui a situação? E fica legal, é gostosa, eu acho bacana. É uma delícia essa sopa, eu particularmente gosto. Cenoura. Três cenouras. Três cenouras. E tem um ritual a seguir que eu vou te contar já já. Vamos lá. Aí, esse. Vagem, são duas xícaras de vagem picadinha. Aí, eu vou colocar sal, cuidado com o sal, porque eu já pus a cebola lá, e muito sal retém líquido também. Aí, eu quero ainda um temperinho. Eu vou colocar curry. Tá. Aí, põe a quantidade que você gostar de curry, aí é só o sabor mesmo, né? Aí, pode colocar a salsinha picadinha. Salsinha à vontade, quanto quiser. Pimenta do reino. Tá. E lembrando que lá embaixo eu tenho 4 litros de água. Isso mesmo. Aí, eu dou uma mexida, né? Olha isso, gente. Só tem coisa saudável aqui, se você pensar bem, né? Só tem coisa legal. Não, e é legal. E o grande barato é a combinação desses ingredientes. É, é importante colocar todos os ingredientes. Aí, você vai botar fogo aqui e deixar ferver 10 minutos. Tá. Quando começar a ferver os 10 minutos, você abaixa o fogo e deixa 40 minutos tampado com fogo baixo, tá? Vai virar isso. Porque todos os legumes soltam água. Então, aqueles 4 litros de água vai render muito mais, olha. Tá um cheiro tão bom. Ah, tá um cheiro bom mesmo. E o que que vai acontecer? Essa sopa vai dar... Põe pra mim num... Num negocinho, Maria. É, essa sopa vai dar, se só você for fazer, vai dar pra esses 4 dias agora que você vai... Deixa eu contar como é que funciona agora. Que você vai comer. Você só pode comer a sopa e mais. No primeiro dia, durante o dia todo, é essa alimentação, tá? E essa dieta foi aprovada, inclusive, eu não vou dar nomes aos bois, mas enfim, foi testada numa universidade e prova que realmente emagrece, olha. Sopa, primeiro dia, sopa, mas todas as frutas que você quiser comer. A quantidade que você quiser no primeiro dia, exceto banana, tá? Então, você pode comer melancia, melão, beber chá, café, sem açúcar, água à vontade. Depois, segundo dia, sopa, mas todos os legumes que você quiser. Não consumir nesse dia, nem feijão, nem grão de bico, nem ervilha, nem uma... Nenhum, assim, leguminosa, assim, ervilha, milho. E no jantar, você pode comer uma batata grande cozida com manteiga. No terceiro dia, a sopa, frutas e legumes à vontade. Quarto dia, sopa, banana e leite desnatado. Você pode comer, nesse quarto dia, até 8 bananas e quantos copos de leite desnatado você quiser. No quinto dia, a sopa, mais bife, quanto você quiser, tomates, não passando de 400 gramas de bife, dois tomates e você pode beber de 6 a 8 copos de água. E toma a sopa só uma vez no dia. No sexto dia, a sopa, bifes e legumes, até 3 bifes grandes. E toma a sopa uma vez. Sétimo dia, você não está aguentando mais ver a sopa. Mas é sopa, mais arroz integral e suco de frutas, qualquer um. E nesse dia, também, você só vai tomar um dia de sopa. Uma vez a sopa. Eu, particularmente... Está muito gostosa, viu? Quem faz os 7 dias, perde, com certeza, 5 quilos, tá? Tem gente que até perde mais de 5 quilos. Eu sugiro... Dá uma colher, Maria. Que diabos de colher vou tomar a sopa essa? Olha a situação. Parece uma cuia, eu sei lá, que negócio é esse. Uma sopa, uma colher, que diabos de colher é essa? Parece aquele toalho de bolear melão, esse aqui. Colher, menina. Mas não é bom, né? Eu sugiro que você faça, se quiser perder uns quilinhos, até o carnaval. Eu sugiro que você faça, se quiser perder uns quilinhos, até o carnaval.